A Lei Maria da Penha impressa em tecidos. Em um quadro, a Marielle presente em cada mulher. Fotografias que questionam o corpo ideal. Essas são algumas das obras que compõem a exposição placentária. São 53 mulheres que têm os seus trabalhos expostos aqui no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, no centro da capital. A mostra traz trabalhos de diferentes técnicas e temas para propor uma reflexão sobre a falta de visibilidade feminina na arte. Nós temos uma representação muito grande masculina e na história da arte ainda há algumas lacunas de registros dessa produção. Então é uma forma de resgatar e trazer à tona e dar maior visibilidade a essa produção artística que nós temos. A gente sempre faz uma mescla entre artistas já mais conhecidos e artistas novos, como uma forma de democratização da arte, dar também uma maior visibilidade à nossa produção que é tão rica. Questões envolvendo o universo e o olhar feminino são destaque. Nós temos algumas obras que falam diretamente disso, como o manifesto placentário da Umbelina Barreto, esses desenhos que fazem parte dessa série, que surgiram a partir desse manifesto. As esculturas da Arminda Lopes, que vai falar da condição de ser mãe, de gerar filho. Também a questão da prostituição e da gravidez. A mostra segue até o dia 22 de julho, no MAC, com entrada gratuita. A terça-feira vai ser de sol entre nuvens em todo o estado. A chuva dá lugar ao frio e a previsão de geada ao amanhecer na região da fronteira com o Uruguai e em parte do sul do estado. Nas demais áreas, o dia começa com o nevoeiro. Em Porto Alegre, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Em Uruguaiana, mínima de 3 e máxima de 16. E em Bagé, as marcas variam de 1 a 15 graus.